Se você acabou de chegar aqui por algum motivo, se você entrou no nosso canal agora ou veio pela indicação do Youtube ou você estava procurando sobre o assunto, já tem aí mais dois vídeos a respeito desse assunto vá na nossa playlist sobre passo a passo da organização da casa e que você vai achar os outros vídeos e você que já está aqui e que já vem comigo começando a fazer a organização da sua casa e aí, ontem você trabalhou muito, esses dias você trabalhou muito, tirou muito entulho de dentro de casa, tinha muita tralha porque nós estávamos fazendo no vídeo anterior o destralhe geral hoje nós vamos fazer um destralhe específico, porque para poder fazer a organização da casa a gente não vai para o cômodo da casa, porque muitas vezes a casa está às vezes muito desorganizada e tem roupa na sala, tem roupa lá fora na área de serviço, tem roupa no quartinho da bagunça então hoje nós vamos arrumar as roupas, então você vai pegar toda a sua roupa e você vai começar a organizar as roupas, você vai tirar toda a roupa que é para consertar você vai colocar para o conserto, aquelas roupas que é de doação, você tira para a doação outra coisa, aquele saco de doação seu, você já doou, que você no vídeo anterior você separou para a doação separa para a doação e já doa de imediato, porque senão dá aquela dorzinha no coração e você traz tudo para dentro de novo então é para doar, você já põe lá e já doa, já no mesmo dia, procura um jeito de já doar, tá bom? então agora você vai ver se tem mais alguma coisa no seu guarda-roupa ou na sua casa toda você vai sair procurando onde tem roupa se você tiver roupa para lavar, você vai lavar as roupas de lavar vai secar as roupas e vai, já vai destinar a roupa que é de doar para a doação a roupa que é para consertar para o conserto e a roupa que é de passar, você já vai colocar para passar a de guardar, você já vai guardar, entendeu? então você vai já organizar a sua roupa, a roupa da sua casa, a sua roupa de cama ou suas toalhas de banho veja aí se você não é uma acumuladora de toalha de banho uma acumuladora de lençóis de cama, né? porque numa casa, cada cama não precisa mais do que três jogos de cama no máximo você vai trocar a sua cama uma vez por semana então você troca a sua cama uma vez por semana tira aquela roupa e vai lavar e você tem ainda dois esperando para você trocar a sua cama e você tem um jogo que ele é se acontecer alguma emergência sujar o lençol e o outro estiver molhado quando você chover três dias, uma semana sem parar não der tempo de secar a sua roupa você tem ali um jogo a mais toalha de banho é a mesma coisa você precisa de três jogos de toalha de banho se for só você e seu marido, se for seus filhos mais um jogo para cada um de três e nada mais, tá bom? por quê? porque senão o resto vai ficar aí, montuando na sua casa vê se não tem toalha velha rasgada que você às vezes fica usando a guarda nova dentro de um saco e vai pegar a toalha velha e vai colocar para usar sendo que você tem toalha nova ou pense que a pessoa mais importante que tem aí na sua casa as pessoas mais importantes são vocês da sua família não fique guardando jogo novo para usar quando vier uma visita quando vier alguém aqui aí eu vou usar use você mesmo tá bom? então é isso então dessa vez agora nós vamos cuidar das roupas é para doar? você já coloca na doação e já manda doar tá bom? é para consertar? você já manda consertar ou você mesmo vai consertar vê o que você vai fazer tá bom? não serve mais você vai também dispensar então é isso pessoal até o próximo vídeo